No dia 2 de março, o Instituto Metrópole Digital sediou o segundo workshop do Programa de Residência em Tecnologia da Informação Aplicada à Área Jurídica. Na ocasião, foram apresentados os projetos que estão sendo desenvolvidos pelos residentes para o Tribunal de Justiça e trarão mais agilidade e qualidade aos serviços jurídicos do Estado. Bom, a Residência em TI é um modelo inovador, está proporcionando aos alunos um conhecimento nível de pós-graduação que faz com que eles possam aplicar esse conhecimento justamente no Tribunal de Justiça. Então, tem um campo muito grande de desafios, que as ferramentas tecnológicas podem ajudar, que fazem com que eles peguem esse conhecimento e resolvam problemas no mundo real, problemas que estão concentrados lá no Tribunal de Justiça. É de suma importância para os dois órgãos, essa parceria. E, acima de tudo, eu acho que vai ter como objetivo maior nos ajudar aos julgadores a dar celeridade e rapidez nos julgamentos, que é o que a sociedade espera e o que a sociedade nos paga para fazer, que é julgar. O Tribunal tem interesse na continuidade dessa parceria e, com certeza, será útil aos nossos jurisdicionados. Todo e qualquer benefício tecnológico, voltado para qualquer área, é interessante, traz agilidade e, para a área jurídica, não é diferente. Esses projetos que trazem evoluções e celeridade para os procedimentos judiciais, é interessante para o órgão judicial, para o advogado e, principalmente, para o jurisdicionado. A gente está desenvolvendo um sistema de correção virtual, que vai dar suporte à Corrigidoria Geral de Justiça e aos magistrados, que estão no âmbito do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. E, atualmente, eles não têm nenhum sistema para dar suporte às suas atividades correcionais, tanto à Corrigidoria Geral de Justiça quanto aos juízes. Então, a proposta do nosso sistema é centralizar essas operações e, também, com isso, reduzir os custos. Por exemplo, as correições que acontecem nas comarcas do interior do Estado, elas demandam um gasto maior com diários, com transportes. E, com o nosso sistema, a gente vai poder reduzir esses custos aí. E a área jurídica é apenas um exemplo. Nós já fizemos essa residência, anteriormente, da área jurídica, dirigida para as pequenas empresas de TI do Estado. Então, ela pode ser customizada para qualquer situação. Ora, essa parceria ganham todos, o Tribunal de Justiça, o IMD e a sociedade. No caso do IMD, nós estamos formando profissionais altamente qualificados que vão estar à disposição do nosso parque tecnológico, das empresas que estão instaladas no Rio Grande do Norte e das instituições públicas, o próprio Tribunal de Justiça, que podem fazer uso de uma mão de obra altamente qualificada. Obrigado. Obrigado.